Mais um sucesso gente, esse era esta boa, é de São Ribeiro, ô Pernambucano Ó gente, diz aí Ao pegar esse avião Deu vontade de descer Mas ele já saiu do chão Faltou tempo pra dizer Que eu amo você Que eu amo Que eu amo você Que eu amo Eu confesso, eu chorava Com saudades de você Você nem me escutava Eu queria só dizer Que eu amo você Que eu amo Eu amo Mais uma grande que só peste Pega a luta pra uma cana, viu? Bora Meu amor, me arrependi É uma carta, hein? Ave Maria E ir pra longe de você Coisa de Deus, sobrevivi Em uma chance só, vai Em uma chance, vou dizer Que eu amo Eu amo você Eu amo você Eu amo Anjo do meu coração Com carinho Com carinho vou dizer Escrevi Escrevi Essa canção Galo e CDs Galo e CDs De Curimata Piauí E canta agora pra você Que eu amo você Que eu amo Eu amo você Meu amor Ei, sério, essa boa, gente Pra tomar cachaça, viu? Vou começar agora do meio Do meio, é grande demais É grande demais Bora, rocha Eu confesso Eu choro Bora, parceiro A rocha Ei, repertório Com saudades de você Agora eu choro Você nem me escutava Era surda, bichinha Bora Eu queria só dizer Que eu amo você Que eu amo Que eu amo você Eu amo Meu amor Eu me arrependi De ir pra longe De você Coisa de Deus Sobrevivir Em uma chance Vou dizer Que eu amo você Ei, repertório Ei, repertório Eu amo você Eu amo Ainda bem que tá acabando Anjo do meu coração Tu é cansado já Traga mais uma dose, vai Com carinho Com carinho Vou dizer Vou dizer Escrevi Escrevi Essa canção Canto agora Canto agora pra você Que eu amo Eu amo você Arrocha 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 Eu amo Você Eu amo Meu parceiro Regino Semijóias Da Itaubaiana Tamo junto, meu parceiro É o do Espetinho Dom Juan Tamo junto, meu irmão É, vem Semijóias Um abraço Hora de mais uma Hora de mais uma Hora de mais uma Me